Queria fazer doutorado, queria ser reconhecida pela minha profissão, pela minha vida estudantil, queria ter um filho, queria ser uma pessoa reconhecida na área de trabalho, uma pessoa de referência, mas depois que o governo cortou o remédio eu não tenho visto em nada no futuro. Eu sei que é triste dizer isso, ou uma pessoa que se importa bastante escutar isso, mas é a verdade. Eu não me vejo no futuro. Eu não me vejo, eu não tenho mais esses sonhos que eu tinha antes do governo cortar o remédio. Hoje eu não tenho mais aqueles sonhos, a não ser que Deus assim permitir que eles liberem de novo o remédio e acabe com essa loucura que está na nossa vida. Mas até lá eu não me vejo em nada no futuro, não tenho expectativas para o futuro. Minha expectativa é viver um dia após o outro. Até dar. Tchau. Tchau.